Vai no bate, bate na frente da tropa, cê joga e rebate Disse que adora viver, sacana de sacana É a imagem que eu vi no meu zapela, bater na bunda igual bater o bravo Vai no, vai no, vai no, vai no, vai no, vai no Se bem que ela adora viver essa vida Sempre fica louca Ela bebe, ela dança Se o beat toca ela joga maluca E cabu na balança Ela faz até coreografia Mas toma fia que hoje tu vai tomar Toma, 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 toma Só botada que tu vai levar Toma, 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 toma Só botada que tu vai levar Toma, 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 toma Só botada que tu vai levar Ela faz até coreografia Mas só uma fia que hoje tu vai tomar Toma, 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 toma Só botada que tu vai levar De noite Bate a bed Começa A minhas loucuras Eu fico Imaginando Minha mão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Vai no bate Bate na frente da tropa Você joga e rebate Disse que adora viver Sacana de sacana A imagem que eu vi no meu zap É lá bater na bunda igual bateu o grave Bate na frente da tropa A imagem que se me na carreira Com superada Bate na frente Bate na frente da aika Jack,wayo, esquerda O que é que se dá? Boca,no O que é que se sente? 1 ROD Está aqui Cai -O Obrigado.